Era uma moça, uma moça muito especial Que namorava um cara, que também parecia ser especial Ele demonstrava ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza, conquistou a família da gente E ele demonstrava amor, e jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela E nunca mataria ela, e ela confiou E perguntou o seu amor, e esse cara com o tempo A sua máscara derrubou E agora ele bate, a verdade dela E agora, querendo voltar nos braços de sua mãe E agora, eu não sei sairá E se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida Ai, 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 ai E agora eu sigo no peito De minha pena em você estar de ledge Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não tô me tiradas schemesou o fim do evento Porque meu pedra se ela não quer, eu só quero ser feliz E ele demonstrava amor, e jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela, que nunca nunca ganhei a ela E ela confiou, e levou todo o seu amor, e esse cara com medo, a sua máscara quedou E agora ele bate, me bate nela, e ela chora, querendo botar os braços de sua mãe E agora, eu não sei sair, e se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida Ai, 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 quando agora sigo o meu peito, ele vaiото e não fiz nós direitos Ai, 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 ai Ai, ai, quando a terra eu sinto o mundo preto De me aberto e custos já terei Ai, 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 ai Pra Deus me tire desse sofrimento Porque viver assim eu não aberto Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Ai, 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 ai